Esta é uma super tartaruga, tem que acender a luz da cozinha, ela não para quieta um segundo Ela pensa que está na corrida Eu sou muito rápida, agora eu tenho que estar suicida Minha mãe não consegue me acompanhar, eu sou muito rápida Corre, pia Mostra para todo mundo o que ninguém consegue cuidar de você Ondeio pegar ela, só pego a outra porque a outra dorme, né? Desce, quer correr, quer correr, quer pular Vai, fia, anda Não, fia, aí não dá para mudar É um bicho burro Enquanto uma corre A outra está dormindo Na cabaninha Tcharam Esse é o paninho dela e essa é a cabaninha Ela entra embaixo e fica aí por 12 horas A outra ficou 13 Ela está dormindo E a outra está correndo Viu mãe, não falei para você que ela é rápida? Eu vi um bicho Filma mais de longe para dar noção de quanto que ela corre Opa Aqui, filho Puxa Oi Acho que está estreando a cama Parece uma baratinha, né? Parece uma baratinha Ela vai capotar agora Deixa ela, deixa ela Não vou morrer tão cedo Vai, filho Faz alguma coisa de legal aí Ela acaba de levar um tom Isso quando eu não caio de costas Tchau, Taita Luiz Tchau, Taita Luiz